Vixe, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Aê, aê, Bolsonaro foi eleito e o DJ K ainda continua a perder Putaria total, haha, DJ Colombo, estilo colombiano, caralho Ela trava a boceta, ela é a ponto da pica A ponto da, ponto da, ponto da pica A ponto da, ponto da, ponto da, ponto da, pica Ela trava a boceta, ela é a ponto da, pica Putaria, 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 putaria Louca de black lança, eu tô chapadão de erva Safadeza, sacanagem com a tal da minha colega Com a mão no meu piro, eu com o dedo e o pelo dela Vem xereca na pica, vai pica na xereca DJ K pega, dá um tato que ela Vem xereca na pica, vai pica na xereca DJ K pega, dá um tato e chega a enlouquecer ela Vem xereca na pica Seu pilado é terrorista, o Colombo é muito mais Seu pilado é terrorista, o buraco é muito mais É que eu te boto na frente É que eu te boto atrás É que eu te boto na frente É que eu te boto atrás DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria É o Mandelão 011 Pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel É que eu te boto atrás É que eu te boto atrás